O Campeonato Brasileiro não para, tivemos rodada ontem, amanhã já tem rodada de novo. Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentam por transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para o estado do Paraná. O técnico Abel Braga está perto de atingir uma marca histórica como treinador do Fluminense. Janaína Javier acompanhou o treino do Fluminense. 100 jogos no comando do Fluminense. O técnico Abel Braga vai comemorar esta marca na partida contra o Atlético Paranaense. Foram duas passagens, uma em 2005, além da temporada atual. Alguns poucos jogos ele quer esquecer, como a final da Copa do Brasil contra o Paulista de Jundiaí. Eu não sei te falar qual foi o pior. Se foi o primeiro jogo do Paulista lá na Copa do Brasil, não sei se me faz lembrar coisa ruim. Ou aquela, se eu não sei, se um empate, uma derrota em São Januário com Juventude. Sei que nós ganhamos o jogo por 1 a 0 e aquela vitória nos colocaria na Libertadores. Outros muitos, Abel faz questão de lembrar. Dois jogos emocionantes e tem um jogo importantíssimo, né? Que foi a puxada do título com o gol do Antônio Carlos. Dois jogos que mexeram muito. Foi a vitória contra a Tese de Coimilense e aquela vitória contra o Redondo contra o Santos. Três meses e meio depois de assumir o comando do Fluminense pela segunda vez, Abel, enfim, celebra um período de calmaria. Seis jogos, cinco vitórias, estabilidade técnica e emocional. Departamento médico vazio. Fred sem lesão, Deco de volta. Ah, como ele esperou por esse momento. Tudo aquilo que nós sofreramos no início, nós estamos tirando proveito agora. E os jogadores também, sofreram um pouquinho, adaptaram o trabalho. Nós também, nós demos uma melhorada em quê? Na regularidade. Começamos a ganhar mais e perder menos. Com praticamente todo o elenco à disposição, o treinador tem que tomar cuidados para não cometer injustiças. Além de escalar o time titular, Abel Braga tem que escalar também o banco de reservas. E aí não tem jeito. Sempre alguém importante vai ficar de fora. É duro porque ele trabalhou igual a todos. A quem vai jogar, a quem vai no banco. Hoje, por exemplo, estou indo para o jogo fora de casa. Eu não estou levando o Ciro para esse jogo. Eu não estou levando o Bob para esse jogo. O jogador não entende muito isso, né? Então aquele negócio, quem joga está muito contente com o treinador. Quem está no banco, gosta. Quem não está, fica chateado. Paciência, né? Que nada, Abel. Eles confiam no comandante. Uma virtude que ele tem é essa sinceridade que ele sempre fala isso na frente dos outros. E ele defende, assim, sempre o grupo com o um e o dente. Então, esse carinho que ele tem por nós, toda essa transparência que ele mostra para a gente também. Então, tudo são virtudes dele que fazem ele ficar mais forte com a gente ainda.